Eu quis correr, pra ultrapassar limites Eu quis vencer, pra encarar os papos que nunca assumir pra mim Eu quis tentar, ser bem melhor que antes E quis dizer, que não é preciso competir Pra ser eu mesmo, percebi que é preciso Respeitar a mim primeiro E ser eu mesmo é o desafio Ser melhor é que eu vou se empregar E não querer ser mais que o outro E ter nas mãos de Deus a segurança E o meu futuro Desafio 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 É querer e acreditar É caminho, muito e pronto, glória e dor É aceitar que o desafio Não nasce já um vencedor E ter nas mãos de Deus a segurança E o meu futuro Desafio Desafio É não se deixar louvar Desafio Desafio É querer e acreditar É caminho, muito e pronto, glória e dor É aceitar que o desafio Não nasce já um vencedor Desafio Desafio É não se deixar levar Desafio 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 Desafio